Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais esse vídeo Pessoal, eu estou aqui com essa Airfly da Splendore Olha só, essa Airfly, vamos ver se ela consegue pegar o modelo dela aqui pra vocês Vamos lá Aqui tem algumas especificações 127V, 50Hz E aqui nós temos a fritadeira sem óleo multifuncional 3,2 litros, não tem muito detalhe pra passar pra vocês não Mas essas Airfly estão acontecendo o seguinte, que talvez seja o seu caso Esse botão aqui, na hora que vai girar o botão do timer Costuma estar pulando e não tem força pra poder girar o timer junto Então olha só o que acontece, se você puxar o botão e tirar fora Você vai perceber que o botão está rachado, olha aqui Vamos ver se vocês conseguem ver aí na imagem Olha lá, ele está rachado E aí ele abre na hora que vai fazer força na meia lua do eixo Olha aqui E aí acaba não tendo força pra poder conseguir girar o eixo Então vamos resolver isso agora Pessoal, pra você resolver isso, você vai precisar de pelo menos três coisas Eu tenho aqui algodão, eu tenho aqui a super cola, eu tenho aqui uma abraçadeira E também tenho aqui, se for necessário, o bicarbonato de sódio Então o que nós vamos fazer? Pra quem já acompanha meu canal em mais tempo Sabe que existe um vídeo no meu canal que eu ensino a fazer a soda com algodão E super cola Ela também fica muito boa com bicarbonato de sódio Porém nesse caso aqui, o algodão ele é mais eficiente Por quê? Porque ele tem fibras E eu consigo amarrar essas fibras em torno desse eixo aqui Em torno dessa peça Olha só, agora é só a gente retirar toda a fibra do algodão da frente do encaixe Deixar ele bem Vai passando a mão assim Ele vai ficar bem redondinho Aqui tem umas fibras sobrando, a gente tira Bastante carinho E agora basta Colocar a cola E ver a mágica acontecer Olha lá Então vamos lá Agora basta a gente colocar a super cola Em volta desse anel de algodão que nós fizemos E você vai perceber a reação Olha lá a reação Olha que reação incrível E tira o olho de perto Porque senão queima o olho Olha só Ela já está virando uma solda Está virando um ferro isso aqui já Vou até soprar aqui a fumacinha Porque a fumacinha é muito bruta Feito isso Coloca umas gotinhas para cair dentro das canaletinhas ali Está vendo? Tem umas canaletinhas aqui Preencha essa canaletinha aqui Esse aqui nunca mais vai soltar Fica melhor que o original Acabou o seu problema com esse aqui Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Que coisa incrível, gente Eu descobri essa solda quando foi há muito tempo Agora a internet está cheia Na época que eu descobri isso aqui Eu não lembro nem de ter vídeo na internet Acho que eu fui um dos primeiros que coloquei Olha, olha que coisa incrível Agora, pessoal, olha Olha lá As canaletinhas estão completas Com As canaletinhas estão completas Com a super cola O anel de algodão está em volta ali Fortalecendo a ponta desse encaixe E agora eu vou vir aqui com o bicarbonato de sódio E vou jogar dentro das canaletinhas Isso vai fazer com que ela endureça ali E vire uma espécie de Um reforço, na verdade Nunca mais sai Pode jogar o pozinho aqui Chacoalha ele Que ele vai absorver E aí nós vamos tirar o excesso Dá aquela velha sopradinha Olha lá Se querer caprichar Esperar secar e passar uma lixinha Maravilha Como vai ficar em uma posição escondida Não tem tanta precisão De você ficar fazendo isso Mas veja que ele já virou um aço Olha só como ele já endureceu Isso porque nem curou ainda Depois que ele realizar a cura total É mais fácil quebrar o resto do botão Que quebrar essa peça de novo A abraçadeira Em alguns casos Eu coloco ela aqui Quando ele está muito aberto A rachadura está assim Aí eu fecho ele na abraçadeira Soldo ele primeiro aqui E depois eu corto a abraçadeira E tiro fora Tá? Nesse caso aqui Ficou 10 Ficou perfeito Veja aqui Que já está top Agora vamos ver se encaixa lá na panela Bom Aqui nós temos o encaixe E Perfeito Ficou um pouquinho molinho Mas basta eu colocar uma fita agora Adesiva Apenas para preencher Esse espaço aqui Que ficou um pouquinho folgado E aí não vai ter mais o problema Já pode virar Até o final Não pula mais Vou tirar aqui para vocês Enquanto ele ainda está fácil tirar Acabou o problema Se querer caprichar Passa um spray preto aqui agora E Já era Um abraço para o gaiteiro Bom pessoal Olha aqui Agora eu coloquei uma sacolinha na mão Aqui para agilizar o processo Ele já está bem mais seco E agora eu vou passar um sprayzinho preto aqui Ó Ó Que seca rápido E é só esperar secar Bom pessoal Aqui eu já passei agora um silicone aqui Para tirar esse joguinho Assim que o silicone secar Esse jogo aqui vai sair Eu vou encaixar Novamente aqui na panela Ó Prontinho É só esperar esse silicone dar uma secadinha Que ele vai tirar esse jogo E está resolvido o problema da panela Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreve aqui no canal Não esquece de tocar o sininho Deixar ele todo pretinho Porque o Youtube não notifica todo mundo E você pode perder uma dica preciosa como essa Abraço Tchau, tchau